e nem 6 da manhã e ainda é 5 e 54 da manhã quarta-feira e isso aqui é uma rua de curitiba nesse horário morta no subúrbio né bairro aqui é um barato e essa semana eu tô o ônibus vindo essa semana eu tô indo para academia todos os dias é correndo né então tá dois quilômetros e trezentos mais ou menos ida e volta o que dá 4 quilômetros e meio por dia segunda terça quarta quinta ou melhor segunda terça quarta e sexta eu tô fazendo um teste né quinta-feira não a princípio é isso vamos ver tá sendo bem legal eu nunca tinha feito isso geralmente eu venho para academia de bike tô achando muito bom porque subindo a calçada aqui ah não sei uma rotina diferente tô achando muito muito bom e já chegou na academia tudo cagado suado descrito quer dizer nem tanto né mas com certeza já chegou bem aquecido e é muito bonito inclusive de ver porque o dia começa a clarear bem aqui e é massa de ver e é isso aí então uma semana diferente vou deixar os dados aqui no final do vídeo quanto que deu essa brincadeira aí de quase quase cinco quilômetros por dia a gente acorda na adrenalina e essa semana o tênis que eu tô utilizando é esse olímpicos que eu ganhei de aniversário né eu sempre vou agora que eu tenho vários tênis tenho um dois um dois três quatro eu tô com cinco tênis eu comprei no brechó inclusive vou ter que gravar esse daqui uns dias que eu ainda não mostrei aqui paguei quinzão é então tentando variar um por semana hoje demorei bem mais que normalmente eu demoro né quase sempre dá uns 10 11 minutos pra vir né de bike é um pouco menos que isso lógico eu sempre venho de bike e é bom que já começa o dia assim ó como é que eu tô tudo suado já nem começou o dia e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma